Tica, e olha o Palmeiras, bola lançada ali pelo meio, vai tentar chegar o Caio, dividiu, ganhou do zagueiro, vem a dividida com o Urbani, ganha de novo, põe um toque aqui pra esquerda, bola pro Vinícius em posição legal, dominou, procurou alguém lá no meio, desvio! Gol do Palmeiras! Caio, de garoto pra garoto, Vinícius ganha a jogada, bate cruzado, Caio em posição legal, deu um tapinha pra desviar pra dentro do gol.